Moradores do setor Goiânia Parque Sul, em Aparecida de Goiânia, sofrem com a falta de água e tem gente protestando. Chamamos o Jornal do Meio Dia para falar sobre a falta d'água aqui no Goiânia Parque Sul. A população chamou no Jornal do Meio Dia, veio até o setor Goiânia Parque Sul, em Aparecida de Goiânia, para mostrar o quanto a população tem sofrido por causa da falta d'água. A Rosa mora aqui há 30 anos e conta que de dois anos para cá, a água começou a faltar, até acabar de vez. Nada de água, nada de água. Nós estamos secos, estamos pegando água. A minha filha traz lá do Garavelo para mim, que ela enche as vasilhas, os baldes traz. Torneiras secas e vasilhas empilhadas na pia. Roupas sujas acumuladas e muita dor de cabeça. Muitas casas têm cisternas, mas mesmo no período chuvoso estão secas. E cada nova perfuração custa, em média, 300 reais. Aqui no Goiânia Parque Sul é difícil encontrar uma casa onde não tenha sido necessário dar fundo na cisterna pelo menos uma vez esse ano. Aqui nessa onde nós estamos já foram três vezes. E olha só, a gente encontrou a equipe trabalhando mais uma vez, ou seja, pela quarta vez só este ano. Essa cisterna, por exemplo, já está com 11 metros de profundidade e mesmo assim o pessoal continua aqui trabalhando, procurando água, aprofundando mais. O barro acumulado na porta das casas mostra que o serviço tem sido feito com frequência por aqui. Situação boa só para quem trabalha com isso. Geralmente é um cliente por dia, né? Então é mais ou menos sete na semana, que a semana inteira nós não paramos, às vezes nós trabalhamos até no domingo. E até quem entende do assunto confirma que ainda é preciso contar com a sorte. Esse aqui tem o sorte, mas a região dele aqui é boa. É, moradores se viram como podem e haja dinheiro para dar fundo na cisterna, não é mesmo Liliane? É com você. É, a situação aqui no Goiânia Parque Sul, em Aparecida de Goiânia, está realmente complicada, viu? Olha só o que o pessoal está tendo que fazer para conseguir água em casa. Nessa casa onde nós estamos mesmo, os moradores improvisaram, olha, um cano que pega a água da chuva e cai direto aqui nesse galão. Com essa água aqui, eles fazem os serviços em casa, limpam a casa, lavam o banheiro, lavam roupa e quando ela vem limpinha, arriscam até tomar banho, viu? Com essa água. Olha o perigo, gente, para a população. Nesse terreno mesmo aqui, por exemplo, a água fica acumulada até no chão. Aqui os animais bebem água e eu quero saber da dona da casa. Essa água aí também está tendo que reaproveitar? Aproveita para mim limpar a casa, para tirar metade do barro que fica dentro de casa. Porque quando não é o barro que a chuva que Deus manda, é a poeira. Como é que faz se não tiver água do chão, vindo da chuva? Como é que faz? Tem que ir na casa dos amigos, pedir ajuda, né? Pedir água, tomar banho. Eu já trouxe água até do rio, que eu fui lá acampar num rio lá e eu trouxe. Eu achei uma mina lá e trouxe a água de lá, porque aqui não tem. Ou seja, a situação aqui é antiga, o pessoal está realmente sofrendo. A gente acompanhou aí na reportagem, gastando dinheiro, furando cisterna, cada vez mais dando fundo nas cisternas. O que tem que ser feito para acabar de vez com essa situação? O problema é colocar água para nós, né? O que está faltando não tem água, cisterna não adianta dar fundo mais. Não tem jeito, fica muito caro para dar fundo cisterna. O que deu para fazer até agora, vocês já fizeram, né? Só lá em casa é quatro fundos já e não tem conções. Mais de mil reais? Mais de mil reais, que é 300 reais cada vez. Então, o pessoal aqui está sofrendo, gente. Não dá mais para ficar desse jeito. A parte da população, ela tem feito, né? Furado cisternas aí, buscado soluções. Mas ficar gastando com isso, que precisa mesmo é de uma intervenção do poder público. E é isso que a população aqui do Goiânia, Parque Sul e Aparecida de Goiânia, está esperando para acabar de vez com esse sofrimento. Porque já são, já é quanto tempo sem água? Seis meses. Gente, seis meses sem água é muito tempo, né? Eles querem uma resposta. Ok, Liliane, obrigada. E nós fomos atrás. A Saniago nos informou que vai encaminhar uma equipe ao local para verificar e resolver a situação. Aqui, promessa é dívida. Vamos juntos. Vamos juntos.